Olá, bom dia pessoal. Vim gravar para vocês a DR2110. Eu comprei essa esteira porque eu achei muito boa e custo-benefício. Então, ela é uma esteira que não tem assim muitas coisas. É simples. Peguei na tomada, aqui tem um botão de liga e desliga. E, antes de tudo, recomendo que vocês façam a lubrificação. Tem o botão de liga, velocidade, distância, marca o tempo, as calorias e o pulso. O pulso tem que pôr a mão aqui. Aqui, colocando a mão aqui, você marca o pulso. Vou ligar ela aqui. Ela não é muito barulhenta. Tenho gostado dela. Achei um custo-benefício muito bom. Mas, antes de comprar ela, eu olhei várias. E eu achei que essa estava assim com preço bom e vai me atender em casa. Realmente, já tem um mês que eu estou com ela. Eu tenho gostado muito. Todos os dias, antes de vir, pelo menos, eu lubrifico ela. Depois, eu vou fazer um vídeo falando como que se lubrifica ela. Mas, tem sido bom pra mim. Nessa época de pandemia, tem sido ótimo. Tá aí, pessoal. Eu tô satisfeita com a esteira. Aqui, você coloca a mão. E aqui, ó, só vai dar quando colocar a mão de cá também. Tem que colocar as duas mãos. Então, é isso. Tem me atendido bem. Tem gostado. Aqui, se tirar aqui, para. Isso aqui a gente coloca na roupa. Tem um negocinho. A gente coloca na roupa, caso acontecer algum acidente. Mas, é isso, pessoal. Eu tenho gostado da esteira. Tem me ajudado bastante.